A Comissão Especial da Reforma da Previdência pode começar a debater hoje o parecer do relator deputado Samuel Moreira do PSTB do Rio de Janeiro. O texto foi apresentado na quinta-feira passada e em seguida foi concedido o pedido de vista coletivo, que adiou o início da discussão na comissão por duas sessões do plenário. Até agora, 130 parlamentares estão inscritos para debater o assunto. Aqui no Bom Dia nós vamos falar sobre as mudanças que devem vir por aí na reforma. Está aqui comigo no estúdio a advogada Jennifer Maciel. Jennifer, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar novamente aqui na TV Difusora falando sobre a questão da reforma da Previdência. Obrigado Jennifer. Nós vamos mostrar dois dados aqui, alguns dados, alguns números em relação à reforma da Previdência. Vamos lá? Vamos mostrar o primeiro. Primeira tela mostra aí a relação que existe hoje entre as pessoas que é de envelhecimento da população. Olha só, menos trabalhadores para cada idoso. A gente tem ali os dados de 1980 e lá em 2060, quer dizer, uma projeção, 1,6 pessoas em idade ativa para cada idoso. Quer dizer, parece que a gente fica em relação à necessidade da reforma, não é essa a discussão. A discussão é sobre que reforma o Brasil precisa. Como fazer a reforma? Realmente há necessidade da reforma, mas como fazer, né? Então, essa que é a discussão para, de alguma forma, não retirar direitos, né? A gente passou pela reforma trabalhista, foi prometido que ia ter mais empregos e a gente viu que teve mais desempregos. E a gente tem essa expectativa que a reforma da Previdência tem a melhorar para o trabalhador e não ao contrário. Vamos ver mais um gráfico aqui. A gente tem mais um gráfico antes de começar as perguntas dos telespectadores. Mais tempo de vida para os mais velhos, ou seja, a população vai envelhecendo e é natural. Em relação a 1991, hoje em média aposentados precisam receber o benefício por cinco anos a mais. Ou seja, mais um dado do IBGE mostrando a necessidade da reforma da Previdência. E a gente aproveita, então, agora para mostrar, gente, a primeira pergunta. A gente vai... nós fomos às ruas ouvir as pessoas sobre as principais dúvidas em relação à reforma. Vamos lá? O que muda na idade da aposentadoria? Pergunta do Brenderson. Isso. A aposentadoria por idade, hoje, é 65 anos para um homem e 60 para a mulher, né? Com a reforma da Previdência, vai ficar 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Então, deu uma aumentada aí. Mas também tem a questão da contribuição. Que hoje, com no mínimo 180 contribuições, você já consegue se aposentar. E a reforma vem mudar isso aí também. Para lembrar que esses dados que a gente está apresentando aqui, são dados apresentados no relatório, que começa a ser discutido a partir de hoje. Não significa que já está valendo. Ou seja, há um trâmite aí todo enorme no Congresso, no Senado, na Câmara também, para que essas medidas entrem em vigor, tá bom? Vamos agora à pergunta do Gilbran Meirelles. Vamos lá. Existe um tempo mínimo de contribuição? Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, é 35 anos para o homem e 30 para a mulher. É, independente da idade. Não tem idade. Se começou a trabalhar desde cedo, 35 anos, independente da idade, vai lá pedir a aposentadoria, tem o seu direito. Hoje, com essa proposta, não vai ter que ter idade, mas tempo de contribuição mínima. Então, juntou a idade com o tempo de contribuição mínima. Casar as duas situações. Justamente. Então, vai ficar, no mínimo, são 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, com a proposta da nova reforma. Vamos lá. Mais uma pergunta em relação à reforma da Previdência. Como funciona a regra de transição na proposta apresentada? A proposta apresentada para a regra de transição vai depender do aspecto do profissional. Porque para o professor vai ser de um jeito, servidor público do outro, para o trabalhador da iniciativa privada vai ser outro. Então, vai atender da iniciativa privada, por exemplo, as regras dos pontos, que vai somar o tempo de contribuição com a idade dele. Então, tem 56, 86, e aí vai somando os pontos. A regra de transição é tão detalhada, tem tantos aspectos, só ela daria uma entrevista aqui e muito mais. Vamos agora à relação PIB-Previdência. Mais um dado que a gente trouxe para você, que acompanha o Bom Dia Maranhão, vamos ver na tela. A relação entre PIB e Previdência, olha só, realmente a distância é muito grande. A arrecadação líquida, a gente observa ali no detalhe, e os benefícios da Previdência. Ou seja, há um desequilíbrio absoluto. Você viu ali 5,7 para 8,5, o que mostra realmente a necessidade desta reforma, e a discussão aí sobre a questão do tamanho do rombo da Previdência, mas, enfim, aquilo que eu disse no começo, a necessidade da reforma é apresentada, isso aí é unânime. Agora, que reforma o Brasil precisa? Esse aqui é o detalhe. Vamos à pergunta agora de um professor. Vamos ouvir. Bom, nós gostaríamos de saber se a reforma da Previdência que está proposta pelo novo governo, de fato, vai trazer algum tipo de benefício para as classes trabalhadoras e, sobretudo, para a população rural desse país. Pela proposta apresentada até agora, em linhas gerais, a pessoa quer saber isso, quer dizer, vai dar para pensar realmente em benefícios do trabalhador? Aparentemente, não, assim, porque vai ficar mais difícil. Então, quem está já recebendo benefício para continuar recebendo aquele benefício vai ficar mais difícil, né? E quem está querendo pedir, requerer, vai aumentar os requisitos. Então, aparentemente, no início, vai frear um pouco mais o acesso a esse direito da aposentadoria, da pensão, dos benefícios por incapacidade também, que já teve a mudança da MP 871, né? A medida provisória que já restringiu vários direitos, Então, a princípio, eu só vejo dificuldade. Agora, ao longo prazo, que é a expectativa do governo, aí diz que ia economizar mais de... era 3 trilhões e agora vai praticamente 1 bilhão, né? Com esse novo relatório. Depois dos cortes, né? Justamente. A partir do que foi apresentado no relatório. Isso. Vamos à pergunta agora do André Gomes, vamos lá? O que estádios e municípios vão ter um regime próprio de previdência? Bom, os estados e municípios, né? Eles já têm um regime próprio, né? Só que ficou fora, nesse relatório, ficou fora os estados e os municípios. Então, vão valer apenas para os servidores da União. Essas questões das novas regras de transição, do PEDAGE, 50%, 100%, né? Vão valer para a União. Então, os estados e municípios ficaram fora, mas ainda está em discussão. Não pode entrar também os estados e municípios. A questão da pensão por morte, já houve uma mudança esse ano e o relatório também já contempla mudanças nessa área. Já contempla mudanças nessa área. O relatório também contemplou mudanças, que foi muito discutido, a questão da aposentadoria rural, por idade rural, que é 55 anos para mulher e 60 para homens. Nessa aposentadoria rural, hoje, a gente basta comprovar o exercício da atividade. E isso é o que praticamente as rendas do interior daqui do Maranhão dependem. Depende disso. Então, várias cidades do Norte, Nordeste, iam ficar numa situação complicada. Então, foi retirada essa questão de, para o aposentador rural, o trabalhador rural se aposentar, ter que contribuir diretamente para o INSS. Então, ainda vai continuar aí, apenas para comprovar o exercício da sua atividade. E outra questão também que foi retirada foi a polêmica discussão da capitalização, que era como o seguinte, cada um que contribuísse para o INSS, é como se fosse uma poupança. Ele contribuiu tanto, ele ia ter de volta aquele valor que ele contribuiu. Então, foi retirada isso aí também do relatório. Obrigado, Jennifer e Marcel, pela entrevista e participação aqui no Bom Dia Maranhão. Tá bom, obrigada.